tinta emborrachada você já ouviu falar eu sou a érica e eu sou rogério e hoje a gente vai contar pra vocês sobre quanta coisa a gente vê na internet sobre tinta emborrachada né rogério tiver muita coisa mesmo na érica coisa que deve até de duvidar né mas vamos lá vamos falar na real a indicação desse produto que a gente indica aí para toda a proteção positiva de alvenaria né batida de chuva contato com água aí é o produto que tem realmente essa essa ação eficaz e quanto a essa umidade positiva é um produto que previne contra algas e fungos então locais que têm regiões tem essa incidência de águas e fungos maresia muita umidade região litorânea região próximo aí muita vegetação próximo de rios é que tem essa incidência vamos indicar esse produto aí também tá certo ela serve também pra pra aquelas micro fissuras que tem na parede rô sim até 0.3 ela faz ela previne essa essas micro fissuras é acima disso daí a gente sempre tem indica a correção de abrir a micro fissura fazer a correção adequada e vim com um sistema de pintura aí tá certo e ela serve também pra só provenaria não não só provenaria a gente indica do bastante pra pintura em telhas de galvanizado né então ela teria de galvanizado é bem simples boa limpeza né o produto pode direto entre aquelas de fibra o cimento também dá também porém a gente fala indicação de limpeza lavar essa telha aí e uso do fundo preparador ea tinta emboachada para ter uma boa ancoragem né correto e aí o pessoal tem muita mania de utilizar como impermeabilizante ela serve pra isso roger uma tinta emboachada a função dela não é impermeabilizar a laje né existe outros produtos no mercado que têm essa função mas para batida de chuva pintura de telhados no geral é o produto adequado adequado e tem alguma contra indicação é de aplicação desse produto a gente tem algum lugar aí que ela não pode ser aplicada é que em locais foram aplicados massa acrílica que tenha parafina na sua composição até mesmo texturas recentes é que geralmente textura tenha parafina então a gente não faz indicação com esses produtos aí pra você não ter nenhuma reação de manchas escurecidas né a gente sempre pede essa atenção talvez ela não dá nem boa fixação né não fixar ela vai fixar mas é mais pra preventivamente não ter uma mancha mais escurecida após um certo período devido à parafina dessa da textura da massa acrílica a nossa pode utilizar que não não vai ter nenhum contratipo né o que a gente sempre indica também é de como preparação é de usar o fundo preparador não só na repintura quanto pintura nova né uso do fundo preparador três irmãos essa tinta com diluição de 10 por cento vai ficar com a pintura muito durável aí né então questão de proteção positiva é o produto ideal é certo gente então é isso nossa tinta emborrachada você encontra só buscar lá no nosso site qual o lojista mais perto de você busca lá encontre uma loja coloque sempre da sua na sua casa que você vai encontrar o lugar com a tinta emborrachada mais perto de você então é isso nossa tinta emborrachada você é só um gore com a tinta emborrachada você tem que ser bom o jogo e aí então é isso nossa tinta emborrachada você é só um gore com a tinta emborrachada você é só um gore com você